1.406 no Mundo Sonoro, no nosso especial Mamonas Assassinas, 27 anos sem mamonas, hein? Teve cabeça de bagre 2 e pelados em Santos. Só pra gente começar, só o comecinho aqui do nosso especial, tá? Você pode participar à vontade através do 99108-3315, tá? Tô esperando você. Ao vivo pelo Facebook também, a galera interagindo por aqui, assistindo a live. Me vendo aqui. Muito bem. É o seguinte, quero trazer alguns comentários, né, importantes aqui sobre Mamonas Assassinas. Porque é o seguinte, provavelmente quem viveu a intensa década de 90 acompanhou a ascensão meteórica dos Mamonas Assassinas. A banda foi formada por cinco jovens, Dinho, Bento, Samuel, Sérgio e Júlio, no município de Guarulhos, no estado de São Paulo. Além disso, ela estourou nas rádios brasileiras e fez todo mundo cantar hits que mesclavam melodia envolvente com letras engraçadas e escrachadas. Era o auge do comedy rock ou rock cômico. O gênero que ganhou cada vez mais representantes nos últimos anos mistura o som do rock and roll com sátiras e outras formas de comédia. Além disso, ele também consiste em regravações de músicas famosas com certas modificações. Apesar disso, músicas originais também são comuns. De modo geral, o som dos Mamonas consistia numa mistura de pop rock com influências de gêneros populares, como sertanejo, brega, o heavy metal, pagode, forró, o reggae e também a música mexicana. Certamente, até aquele momento, na indústria fonográfica brasileira, uma das poucas bandas de sucesso que se arriscavam no gênero era a banda Raimundos. Apesar disso, eles pendiam bem mais pro rock pauleira do que pra comédia escrachada. Acima de tudo, os Mamonas Assassinas não estavam apenas na boca dos jovens da época, como também atingiu cada pessoa que acompanhava o cenário musical nacional. O único álbum de estúdio gravado pela banda foi lançado em junho de 1995 e vendeu mais de 3 milhões de cópias no Brasil. Com um sucesso meteórico, a carreira da banda com o nome de Mamonas Assassinas durou pouco mais de 7 meses só. De 23 de junho de 1995 a 2 de março de 1996, quando aconteceu aquele trágico acidente. O grupo, então, foi vítima de um acidente fatal, acidente aéreo, né, fatal, sobre a Serra da Cantareira, o que ocasionou a morte de todos os seus integrantes, causando grande comoção nacional. Então, isso aconteceu lá em 2 de março de 1996, portanto, há 27 anos. E nós lembramos com muito carinho dos Mamonas, curtindo todos os seus grandes sucessos aqui no Mundo Sonoro. Agora tem Shop Cents!